Não, 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 não. Oh, Renato! Renato, Renato! Renato! Que estranho. Não, não. Olha isso, para de soltar a rojão no quarto, Rato. Cê vai ser expulso, ô demônio. Renato! Oh! Que estranho. Meu Deus, Silvão! Não, não. Não, não. Eu não acredito ainda. Ou, como é que... Saiu o resultado dos exames de próstata lá ou não? Cheve. Competidor. Ele fala chupando catota também? É. Falando aquele... Já falei com o Cheve lá para ele ver aquele de vídeo cético dele lá. É de vídeo cético mesmo. Aí, puta merda, mano. Não dá, não dá, não dá. Mostra lá a câmera da Twitch, agora que eu estou assistindo você na Twitch aqui. Vamos aí, eu vou mostrar. Bom dia, tá meio murcha desse boneco aí. Parece que ele tá de fralda. Será que ele tá de fralda? Não tá, né? Não pode ser. Olha lá. Olha a merda. Ó. 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 Olha lá. Olha a merda. Olha a merda. O que é que ele vai fazer? Respeita a minha história. Ele vai derrubar a televisão. Olha isso. Depois eu configurar lá direitinho. Ele vai derrubar. É maneirão, hein? Eu tava falando pro pessoal aqui que ficou show. Você é um... Ficou show aí? Você é quase um engenheiro. Ficou muito bom. Botei ali o controle ali, pra coisa ali, ó. Ficou realmente muito bom aí. Ficou realmente muito bom aí. Botei o tipo Facebook. Botei o tipo Facebook. Não, eu tava falando pro pessoal que você é uma pessoa muito inteligente pra fazer esse tipo de coisa, rato. Conformado. Você realmente é muito bom em fazer isso. Você tava avisando aqui os meninos. Mas é agora. Puta merda. Quebrou. Já começou a fazer merda. Ah, ficou show. Ficou show. Ficou show. Agora sim. Uma questão assim de curiosidade mesmo. Você tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Assim, duas dúvidas que eu tenho. A primeira delas é... Por quê? Por quê o quê? Fazer... Por que que você fez o Pikachu poupado de sunguinha? Pô, Lamaral. É um Pikachu maneirão, mano. Tu vai falar que tu não queria ter um Pikachu nesse. Porra. Mas pra quê que serve isso aí? É pra... É... Action Figury. É o quê? Action Figury. E depois eu vou imprimir o Charmander e o Babassauro e o Squirtle. Tudo gigante, mano. Tudo bombado. Tudo bombado, mas não é bombado pouco, né? Pra quê? Mas por quê desse jeito? Por quê bombado? Por quê? Pra quê? Pra quê que serve? Ah, porque é forte. Segui aí no Instagram. A pastelaria do Cebola é Pastel do Rico Underline. Porque por incrível que pareça, os... Os pais deixam de rico. Mal sabe que a gente chama ele de cabeça de capacete de astronauta. Eu vou... Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Vai lá. Vai todo mundo lá seguir. Só não é pra zoar o Cebola. Pastel do Rico Underline. Cebola é. Cebola tem o meu cabeção. Pastel do Rico. Ele fala assim, mas você sabia que o meu apelido era... Pastel do... O meu apelido era Rico, né? Mas por que rico? Pensei que era chupeta de baleia. Bola de boliche de Deus. Gente, iFood, mané, aqui em casa, mano. Não faz isso não, não faz isso não, gente. Quem foi essa ideia de vazar número, velho? Meu Deus, velho. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Não sei mesmo. Cara, que ideia de merda, velho. Acharam meu número, velho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, rapaz. Não, vai se fuder, mano. Eu vou mandar um brinde pra você, Silvão, seu imbecil. Eu? A porra do meu número vazou, seu arrombado. Mas que culpa eu tenho, mano? Elevador vai dar merda. Eu não quero saber. Eu vou entrar aqui e ficar quietinho. Ai, ai, ai. Você sai daqui. Vai entrar aqui, não. Sai. Tira o peru da minha boca. Tira o peru da minha boca. Tira o peru da minha boca. Ah, ai, ai. Eu vou quebrar a minha boca. Você errou. Você caiu aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Eu já caí, tá? Rato! Você tá aqui dentro! Rato! Ai, meu Deus. Pode ir. O rato caiu aqui dentro. Ai, ai, ai. Eu tô pendurado aqui. Rato! Ah! Vem. Vem. Vem aqui, ó. Cacou. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Peguei o rato. Peguei o rato. Foi eu que peguei o rato ou que me pegou? Não! Ah, não. Não, não, não. Meu boneco tá no dedo sozinho! Ixi, olha lá. Olha lá, Renace. Olha lá. Olha lá. Ixi. Você viu? F. Você viu o rato ali? F é ratão. Para de brincar com esses negócios aqui. Vem cá que eu vou puxar a sua olho ali agora. Não, 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 não. Sai. Sai. Sai, sai. Calma. Calma. Eu te salvo. Eu te salvo. Vem cá. Peguei a sua mochila aqui, não. Eu te... Eu tenho... Tá! Eu outro fogo. 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 Beleza. Ai, você tá a casa do carai também. Rato, vem aqui. Vamos conversar. Vem cá. Para. Para. Para de se desbater. Nós somos adultos. Nós podemos conversar com pessoas civilizadas. Você vai cá lá embaixo. Sua bula. Vem, filho. Vamos conversar. Para de se bater. Não! Ele foi sozinho naquela merda. Olha lá. Eu soltei... Vai soltar, o bicho se mata. É isso aí que acontece. Me ajuda. Calma. Calma. Segura. Não solta. Não solta. Eu vou te pegar. Vem. Me ajuda. Me ajuda. Vem. Vem que eu te pegue. 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 Me puxa. Me puxa. Me puxa. Eu tô tentando. Me puxa. Não solta por nada. Não solta. Não solta. Não solta. Não solta. Vocês são muito pesados. Não solta. Não solta. Não solta. Não solta. Balança. 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 Não solta. Não solta. Tadinho te salvo. Eu te salvo. Me salvo pelo amor de Deus. Aqui. Calma aí. Aqui ó. Tá ajudando. Tá caindo minhoca. Tá caindo a minhocona. Jogo do cobrão. Ele caiu? Eu tô ouvindo. Eu não acredito. O que? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Meu Deus, velho. Não, não, não. Eu não boto fé, velho. Eu não boto fé. Não, 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 não. Não, 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 não. Mentira. O negócio caiu na minha cabeça. E subiu a rampa bem na hora, velho. Que mentira, velho. Tadinho, não. Espera o carro que pareceu, gente. Eu não vi em que... Calma, calma, calma. Calma aí, calma. Calma, calma. Calma aí. Aqui ó. Isso, Maria, agora ferrou. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó. Pega minha mão. Pega minha mão. Pega minha mão. Pega minha mão aqui ó. Calma aí. Toma ele aqui ó. Pega minha mão aqui ó. Segura ele, Renato Entra, fecha a porta Vou ter que criar uma conta nesse novo Como é que é? Como é que é o nome? Wirezone 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 Me puxa, me puxa, me puxa Não, não, não Desça eu cair Eu estou tentando, vou aguentar Não, puxa Se um de nós não tiver que ir, vai morrer os dois. Não diga isso para mim, pelo amor de Deus, Silvio. Puxa a gente, por favor. Puxa a gente aqui, Renato. Deu errado. Olha a arrebentinha ali, tremendo. Renato, solta aí, Renato. Solta aí, Renato. Solta que eu estou segurando. Ele vai puxar a gente aqui. Isso, puxa a gente. Puxa aí. Puxa. Opa, vai. Puxa. Eu estou velho, não sei. Vamos pegar o Renato agora. Não, não, não. Puxa. Ai. Saiu aqui, tropeçou aqui. Fecha a mochila aí, velho. Fecha a mochila. Fecha a mochila. Fecha aí. Vamos partir aqui para ficar mais fácil. Fecha aí. Não diga, me ajuda. Para de pegar o pinto bem, rato. Fecha a mochila. Fecha a mochila. Ai. Vamos fechar a mochila aí, então. Espera aí. Não, não, não. Fecha a mochila. Fecha a mochila. Fecha a mochila. Fecha a mochila. Fecha a mochila daí lá. Fecha a mochila. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Puxa. Fechou a mochila, velho. Fechou, acho que fechou, mano. Deleu. Ai. Graças. De cara. Sai de nada. Sai daqui. Sai daqui. Não sei de nada. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Tá só narrando. Tá só narrando. Vai fora. Vem pegar ou não. Sai. Vou pegar. Não, agora. É meu. É meu. É meu aqui. Peguei. 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 Solta. Peguei. Solta. Peguei. 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 Tchumma. 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 Vixe. Agora azedou. Meu Deus. Meu Deus. Imagina só se alguém tiver uma cabeçada sem querer agora. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Por favor, sério. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Oi, Renato. Não, me ajuda. Me ajuda. Meu bracinho tá cantando. Ó o beijinho. Ó o beijinho. Ó o beijinho. Ó o beijinho. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Tá escorregando. Tá escorregando. Tá escorregando. Aí. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora. Joga de bola. Não. chumba, 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 chumba. Posso me montar na cabeça do rato aqui? Peguei. Vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Vamos, vamos, chumba, 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 chumba. Eita, voltou, voltouiances Tá bravo, tá bravo Segura, segura, segura. E voltou, segura. Me solta aqui, agora não é mais. Ajuda aqui, ajuda aqui, ó. Pega ele, pega ele. Pega ele. Agora vai ser eu e você. Espera, porra. Me solta. Me solta. Não, não, não. Essa desgraça. Puta aqui. Meu Deus. Ele jogou o rato. Ele jogou que nem um pênalti de bosta, velho. Puta. Rato! Ele te jogou embaixo, rato. Por que você fez isso? Pô, sua. Se eu sairia daí. Rato. Calma, rato. Calma aí, calma aí. Rato. Não tô conseguindo levantar. Rato. Rato. Sai daí. Filha da mãe. Você desgraça, velho. Eu não sei. Rato. 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 Furo a bola. Furo a bola. Furo a bola. Quem foi isso, velho? Não, não, não. Rato. Humilde. 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 Não, não. Me larga aí. Na moral. Vai lá, vai lá, vai lá, pô. Você nunca tinha visto a bala afilar desse jeito, não? Vai lá, vai lá, pô. Vou botar o modo luta aqui, vou botar o modo luta.